Olha pessoal, um surto de casos de covid-19 levou a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado a suspender visitas neste fim de semana em alguns presídios do Oeste Paulista. Rubens Nakato tem as informações pra gente em quais as unidades Nakato estão suspensas as visitas. Bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A Penitenciária de Flórida Paulista e também o CDP de Caiuá tiveram as visitas deste fim de semana suspensas, viu? Por conta aí deste surto da covid-19. Olha, segundo informações aí do Ministério Público que fez o pedido de suspensão na Penitenciária de Flórida Paulista 11 servidores estão com suspeitas da doença e em Pacaembu 5 servidores estão aí sendo tratados como casos suspeitos. Já entre os detentos a situação é mais grave, 60 são tratados como suspeitos na unidade de Flórida Paulista e há 22 confirmações ainda de acordo com o Ministério Público. Já em Pacaembu 40 presos tiveram resultado positivo para a covid-19. Municípios estes da Nova Alta Paulista que pertencem à DRS de Marília, que permaneceu na fase laranja do Plano São Paulo por conta da ocupação de leitos hospitalares. A situação por lá é de 72% de ocupação dos leitos. A informação também de acordo com a IASAP é de que nenhum preso precisou ser transferido para uma unidade hospitalar por enquanto. Seguem com sintomas leves em isolamento nas enfermarias das unidades prisionais. Agora já em Caiuá também houve confirmações. São quatro reeducandos confirmados com covid-19. O pavilhão 2 da unidade está sem receber visitas durante este fim de semana. Assim como eu disse na penitenciária de Flórida Paulista que já teve as visitas suspensas para este fim de semana. E o pedido de suspensão para demais unidades por conta deste surto também feito pelo Ministério Público ainda depende de mais divulgações com relação à aceitação ou não por parte da Secretaria da Administração Penitenciária. Em Pacaembu, por exemplo, a SAP não deu retorno sobre essa situação de suspensão das visitas neste fim de semana. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. E aí